Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. Eu estou gravando esse vídeo em live, então você pode dizer oi para o meu chat que está dizendo oi para vocês aí do vídeo. Você que está aí nesse momento, nessa segunda-feira, eu venho trazendo entretenimento e novidades para vocês. Primeiro vamos com um resumão do que foi o dia da comunidade do Pedregulho. Primeiro eu vou falar do meu farm e depois eu falo do dia da comunidade em si. Então, comecei a gravar a tela aqui porque o negócio de espelhar a tela do computador acabou de isolar o meu rolê. Então, você está vendo os geodutos que eu peguei aí, começando por esses 100%. Abaixo desses 100% onde está esse Graveler Rank 1 para Great é tudo que eu já tinha na bag. Aí tem esse Golem 100%, que eu já tinha na verdade um geoduto de 100% dos períodos da comunidade. Peguei um Rank 9 para Ultra, peguei um geoduto de 98, que virou esse Golem já. Peguei um Graveler que parece um Cocô, mas tudo bem, vamos deixar ele ser feliz. Esse aqui é outra pesquisa de campo. Rank 117 para Great, para Great foi onde eu mais tive dificuldade. Em termos de Shine, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Shines, o que para um dia da comunidade, como... Enfim, eu vou falar dele daqui a pouco, foi daquele jeito. Aí tem esse Graveler Rank 47 e esse Graveler que é Rank 89 para Ultra. Bom, senhoras e senhores, é o que tem para hoje, né? Foi um bom dia da comunidade? Para Dust foi, entendeu? Eu já falei sobre o Legacy dele, o rolagem. Você pode assistir meu último vídeo, que é lá onde eu dou mais detalhes sobre como o rolagem vai funcionar dentro do jogo. É um ataque bom para PVP. Ele foi bufado, então ele ficou bom para PVP. Mas, basicamente, o que acontece é que... Basicamente, o que acontece é que foi um dia da comunidade, meu, me... E eu explico, aqui no Brasil a gente teve o problema do horário. Então, assim, horário, mas em algumas cidades, frio. E como tem frio, é aquela coisa, né? Muita gente deixou de ir. Então, assim, pelo que eu senti de feedback da comunidade, o maior problema desse dia da comunidade não foi nenhum Pokémon que era meio meia boca. Foi o horário. O horário foi o que as pessoas menos gostaram. Mas, pelo menos, foi do que eu li de feedback da galera que jogou e tudo mais, tá? E também do que eu senti também. Acordar 11 da madrugada para ter que fazer um dia da comunidade, mesmo em live, duríssimo. Dá dano para a gente, não. O negócio tem que ser 6 horas mesmo, que é para a gente escolher o horário que quer fazer, entendeu? Não sei você aí. Você pode colocar nos comentários o que você gostou, o que você não gostou. Se você gostou desse horário ou não, se para você foi melhor. Teve gente que foi ruim por causa de trabalho. Teve gente que foi bom por causa de trabalho. Enfim, né? O pior para mim foi o horário. Mas, está o que tem para hoje. Em termos de Shiny, também, tanto faz para mim. Porque eu já tinha, já, a família. Em termos de Pokémon, M.E. também. Porque, de novo, eu já tinha família. Podia ter sido outro. Mas, enfim. Em termos de Dust, até que foi bom. Eu fiz aí meus duzentos e tantos K de Dust. Mas, lembrando que eu farmei em casa, farmei em live. Não farmei na rua, né? Se fosse na rua, daria para ter feito aí, pelo menos, no meio milhão. Vai, jogando certinho. Beleza? Bom, senhoras e senhores. Um outro tópico a ser falado neste vídeo. É sobre as datas que a Niantic liberou para os próximos dias da comunidade. Então, ou seja, 25 de junho, 17 de julho e 13 de agosto. Você colocar o dia 17 e o dia 13, junta esses dois números, na política da treta. Militou! Brincadeira! Estou zoando, pelo amor de Deus. Vamos nem falar isso. Olha, essas três datas são... É bem legal você já saber quais são as próximas três datas para você poder se planejar. Entendeu? De alguma forma aí, enfim. Às vezes você vai querer fazer uma viagem ou formar num dia diferenciado. Eu acho muito legal quando eles colocam as datas assim. Fica mais fácil até para mim planejar, por exemplo. Eu esperava que o dia da comunidade fosse um pouco mais próximo da GoFest. GoFest em junho. Mas não é o caso. Então, tudo bem. Então, provavelmente vai ser duas semanas depois da GoFest. Em junho, a gente já tem aqueles palpites. No último vídeo também, eu falei sobre os palpites da galera aqui. E das fontes que eu uso do Reddit. Basicamente, gira em torno dos três iniciais de Kalos. A princípio, o Chess. Se você ver até nos comentários dessa publicação, o Chesspin aparece. Essa é a que tem o pessoal brincando com o Caterpite de Chapéu. Mas se você ver, até nos palpites aleatórios dos pessoal, o Chesspin é um pokémon que aparece bastante assim. Mas isso aqui é palpite da comunidade, tá? A fonte que geralmente eu uso, os palpites dela fogem disso aí. Está indo mais para Dano, Timbur e Starly. São três... o Gino em torno desses três pokémons. Mas a galera parece querer muito, muito, muito mesmo os iniciais de Kalos. Principalmente o Chesspin, que olhando os comentários é o pokémon que mais aparece aqui. Bom, dos outros dois, não tem nem pista ainda do que possa ser. Mas eu imagino que esses iniciais de Kalos devam ocupar uma dessas duas datas aqui de julho e agosto. Bom, seguindo o rolê, temos também, senhoras e senhores, ontem, a Alainty que lançou esse teaser aqui dentro do perfil oficial de pokémon. Bom, vamos assistir, acompanhe. Ah, eu sempre quis dizer isso. Olha lá, a mamãe que cascamos, a mamãe canguru. Bom, eles lançaram um teaser tipo More Mega Evolution Surprises are coming in a way. Go Battle! Tipo, é tipo, algo que tem a ver com aquele dia de batalha, Mega Dia de Batalha ou alguma coisa parecida. Eles já tinham dado essa dica antes, nos anúncios do mês, falando de um dia de batalha, né, do Go Battle Day, envolvendo Mega Evolução. Bom, e aí assim, eu já falei um pouco disso no canal, talvez eu fale com mais detalhes no futuro, quando a gente realmente tiver confirmado, que tem sim Mega Evolução, que pode ser apropriado dentro do PVP, dependendo da liga. Então a gente tem alguns pokémons que não tem relevância nenhuma, mas a Mega deles pode ter. Ou tem pokémons que tem uma grande relevância numa liga, mas a Mega Evolução deles pode ter uma grande relevância em outra. Por exemplo, é o caso do Medicham e do Mega Sableye. São dois pokémons que são focados na Great League, os CP deles são todos focados para a Great League, mas Mega Evoluídos, talvez eles possam ter uma função maior na Ultra, tanto o Sableye quanto o Medicham. Os dois são metagame na Great League, na outra liga Mega Evoluídos, eles podem fazer essa função aí e entrar dentro desse meta. Eu não vou confirmar que eles vão entrar dentro desse meta, porque tudo também envolve um cálculo de CP, eu não sei exatamente o quão poderoso eles vão estar, se vai ter que ser um Medicham no level 40, que você Mega Evolui para poder atingir o CP da liga no nível 2500, da Ultra, e por aí vai. Eu também não sei quais são as ligas que vão adaptar para ter Mega Evolução em cima disso. Aldino é um outro pokémon que Mega Evolui, que ele não tem relevância nenhuma, mas talvez Mega Evoluído, quem sabe. Se bem que lhe falta o Moveset, mas Mega Evolução é Mega Evolução. A gente nunca sabe qual a força de um cabeçadazém, ou qualquer golpe inútil que tenha no Aldino, Mega Evoluído. Você nunca sabe, né? Fora que também se depender de três ligas, você vai ter acesso a outras Mega Evoluções que a gente já conhece dentro do jogo. Mega Blastoise, Mega Charizard, Mega Evolossauro, todos eles puxados com CP de Mega Evolução podem fazer um estraguinhozinho na Liga Mestre. Fora alguns outros pokémons que não entraram no páreo e já são mega poderosos por natureza. Eu tô falando de Mewtwo, imagina um golpe psíquico do Mewtwo, que é o golpe de assinatura do Mewtwo, só que no Mewtwo que é Mega Evoluído pra tipagem psíquica. Se eu não me engano é a X que Mega Evolui pra psíquico, né? Depois a gente corrige essa informação se estiver errada. Assim como outros pokémons, como Mega Swampert, Mega Charizard, Mega Blaziken, Mega Sceptile. Talvez todos esses pokémons ganhem alguma relevância em uma outra liga com seu advento de Mega Evolução. Então eu acho que Mega Evolução era uma coisa que até demorou pra entrar dentro do PVP de alguma forma, porque eu acho que, querendo ou não, tem a sua importância, entendeu? Pode dar uma mexidinha no meta e pode ser legal. Pode ser um ritmo legal. Fora que Mega Evoluir um pokémon todo dia tem sido bem interessante em termos de bônus. Principalmente pra quem busca bônus de GG. É o que eu faço, o Mega Evolu, o Anfarious e o Charizard todo santo dia, porque eu tô afim de ter acesso a doce GG das tipagens da Mega Evolução deles. Ok, temos ainda, senhoras e senhores, ainda dentro desse tópico. Uma coisa que eu achei bem legal que foi isso aqui. Se você ligou o seu jogo hoje, por volta das 6 horas da manhã, você teve acesso ao bônus de moeda, né? O bônus quase gratuito dentro do jogo que mudou do passe diário pra aquele pacote que envolvia passe diário, não, desculpa, remoto, pra uma incubadora, pra três super incubadoras. Nesse caso, se o bônus, eu lembro que muita gente chiou, inclusive eu, foi uma das pessoas que reclamou, de que isso não poderia mudar. Porque, enfim, passe remoto é um item muito importante dentro do jogo, ainda mais pra quem não tem acesso à raid presencial e ainda quer jogar o jogo na canela. Mas super incubadora, na real, é um item até melhor do que o passe. Sai mais caro isso aqui, em termos de pokécoin, do que sairia o passe remoto, né? Então, se assim, a troca foi em cima desse tipo de evento, desse tipo de item, eu retiro minha opinião, minha crítica e coloco meu elogio, entendeu? Vamos ser justos aqui também. Não vamos só também dar chicotada, não. Tem hora que a gente tem que dar uma seada na carne. Então, assim, eu vou tirar a minha chicotada e introduzir o meu carinho e dizer que isso é muito bom. Se for a troca foi em cima de itens desse jeito, um bundlezinho de itens que envolvem a incubadora, que envolve até uma incubadora normal, nem precisa ser uma super incubadora, mas sendo uma incubadora normal, que são itens mais caros originalmente, aí eu vou dizer que vale a pena. Lure, por exemplo, sei lá, um pacotinho de Lure, um pacotinho de Incense. Incense tá meio inútil no jogo, eu sei. Mas, enfim, né? Você entendeu o que eu quis dizer. Se for em troca de itens mais caros, eu acho que até vale a pena, entendeu? Então, se se manter desse jeito, eu coloco meu elogio, porque eu gostei muito, inclusive. Até prefiro a super incubadora, porque é um item caro pra caramba dentro do jogo. É bem difícil você manter. E até eu, Wesley, que tenho Pokéstop em casa, privilegiado do jogo, eu até gostaria de Lure, mas eu sei que muita gente não gostaria, porque, enfim, pra que eu vou querer Lure se eu moro num lugar onde não tem Pokéstop? Eu entendo a relação de todo mundo. Mas se essa troca foi essa, eu gostei. Bom, amigos, é isso, né? Em termos de vídeo, é isso. Acabamos aqui. Vamos embora pro bar, beber... Tô brincando, é segunda-feira. Faz isso não. Você que é criança, tô só brincando aqui, tá? Porque eu sou adulto, eu posso fazer essa brincadeira. A gente se vê no próximo vídeo. Esses quatro vídeos que estão aparecendo na tela sabem pra vocês maratonarem o canal. Minhas redes sociais estão na descrição. Me sigam principalmente no Twitter e no Instagram, que é onde eu mais interajo com você, beleza? Um grande abraço pra todo mundo, boa semana e até a próxima. Tchau! Ah, não deixe de me seguir na Twitch, tá? Twitch.tv barra direta da cozinha. Na verdade, roxinha. Não falei esse nome, não. Falei roxinha. Tchau! O pessoal do chat tá mandando beijos na boca aí. Eita, o pessoal do chat... O pessoal do chat gosta, né? Olha aí, ó. Vamos expor, né? Antes de eu ir embora, deixa eu dar essa exposição, né? Ó, eles gostam, né? O pessoal do chat gosta. Manda um salve aí, ó. Eita! Olha como eles gostam. Ô, Joãozinho, alô! Joãozinho, nós não falamos palavrão no chat, mandando salve. Gosta, eita! Que demais! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.